Estamos aqui avançando nesta perigosa e íngreme montanha. Olha só a descida que tem aqui do nosso lado, gigantesca. Mas sem medo, vamos avançando, porque precisamos encontrar a outra parte da manada, que acredito eu que já deva estar no local, ou irá se encontrar com a gente, não sei. Ou a gente vai se separar, na verdade eu só tô seguindo aqui, eu cheguei não faz muito tempo. E bom, eu tô aqui pra proteger o filhote. Esse é o meu comando aqui, essa é a minha missão, mandar amizade. Ele é pequeno, fica junto. Aqui tem um camaraçauro aparentemente muito machucado, acredito eu que ele tenha se envolvido com alguma batalha super perigosa, provavelmente. Acertou! Eu tô aqui 100% de tudo, acredito eu, deixa eu ver até aqui. Ó, 96, 93, ok, tranquilo. Não preciso comer. Vamos ficar de olho, porque lá embaixo tinha alguns carnívoros. Tinha um alberto ossauro e também, se eu não me engano, um filhote de cardotauro. Tinha ali. Enfim, vamos indo. Vambora. Não vou comer, só vou seguir. Ficar protegendo. Então o camara comeu ali, ó, boa. Isso aí camara, você recupera porque tu tá muito ferido, cara. Tu vai precisar. Vamos indo aqui na cautelosidade. Essa palavra existe? Cautelosidade? Não quero falar nada não, Alfa, mas tá meio perigoso aqui, sei lá, né? Olha, a gente tá quase 90 graus aqui. Caraca, e ela tá subindo, sem dó nem piedade. Tá nem aí. Beleza, é que ela acredita na gente. No nosso potencial. De escalar essa montanha super íngreme. Olha isso. Ai, galera. Mó tenso. Ó, eita, eita. Aí, consegui. Beleza. Vamos lá, o filhotinho aqui firme e forte também. E o camaraçauro seguindo. Tá nem aí. O camara se entalou ali nas árvores. Tá, vamos subindo aqui, ó. Rapidão. Pelo menos a nossa guarda tá tudo safe. Agora a gente vai ter que avançar aqui pra dar uma olhada pra ver se tem algum predador aqui em cima. Acho eu que não, porque aparentemente tá tudo muito calmo. Não escutamos passos, não escutamos gritos, então tá bem tranquilo. Claro, além de outros anquilossauros que tão gritando também. Tem um lá embaixo, pelo que parece. Mas enfim, vamos subindo aqui. Correndo um pouquinho, pelo menos. E olhando aos lados, pra trás, pra frente. A fêmea ali tá protegendo o pequenininho. Então tá seguro por enquanto. Ainda bem. Pra falar bem a verdade, eu não sei exatamente qual é o objetivo aqui do nosso líder ou da nossa alfa, no caso. Acho eu que ela queira ir para algum laguinho que tem aqui próximo, porque eu sei que tem um aqui na frente. E talvez se estabelecer por lá, não sei. O camarassauro aqui deitou, tá esperando os outros chegarem. Agora eu tô aliviado. Tá bem calmo mesmo, por enquanto. Muito bom. Vou dar uma amizadezinha aqui. Na verdade eu não vou mandar nada, porque... Tá, se bem que o filhote gritou agora. É que eu não queria, tipo, fazer barulho, sabe? E atrair algum predador. Mas tá bem calmo mesmo. Bem tranquilo. Vamos indo. A fêmea alfa já tá lá na frente. Nem esperou a gente. Lá tá ela indo, ó. Só dá pra ver um tatuzinho correndo. Mas vamos seguindo aqui junto com o pequeno. Ela tá vindo aqui também, beleza. Espero que ela saiba o que tá fazendo a nossa líder. Bom, tá super calmo aqui. Até encontramos uma comidinha pra gente. Estamos chegando já no laguinho, que na verdade eu acho que é um rio. Na verdade eu acho que é um laguinho mesmo. Não, rio não. Então vamos nos alimentar aqui agora. Peraí. Pronto. Comi. Vou deixar o filhote se alimentar. Melhor. Tá o camarassauro também observando ali, olhando pra trás. Tá vendo se tem alguma coisa. Vou utilizar o meu faro aqui. Vamos ver. Só quero ver se tem comida mais aqui em volta. E eu achei que, tipo, a nossa líder iria nos levar para outros anquilossauros. Mas no final das contas eu acho que não. De fato aqui a gente tá meio que sozinho. Tipo, não sozinho, né? Porque a gente tá com companhia. Mas vocês entenderam. Tipo, a nossa manada, que agora virou uma família, porque só tem quatro integrantes. Acabou ficando isolada. E o camarassauro acho que vai embora. Ou vai tentar comer ali, depois ir pro laguinho, não sei. Eu tô com fome. Eu preciso comer. Di, vai com calma, cara. A gente chegou ali no laguinho, deu uma descansada e agora aparentemente chegou um alossauro. Por que eu digo isso? Porque eu vi passando, correndo entre as árvores, mais ou menos naquela localidade. Eu só não sei exatamente onde ele tá. Ele tá seguindo a gente. Vamos correr aqui. Eu tinha visto, velho. Eu tenho certeza que era um alossauro. Certeza. Mas vamos tomar cuidado. Vou ficar claro, olhando pros lados aqui. Ele pode ter ido pro outro lado aqui, enquanto a gente tava olhando pra cá. Não sei como, né? Mas é uma probabilidade. Tá, vamos indo correndo. Tô indo, galera. Tô indo. Fiquem tranquilos que a retaguarda é minha aqui. Doze segundos depois... Não é que eu tinha razão. Olha só. Três alossauros. Tão vindo atacar. Tão vindo pra cima, velho. Eita. Ô, toma. Arrabado, arrabado. Aí, acertei. Não pegou? Nossa, velho. Acho que acertei sem querer me acompanhando. Calma que eu tô meio... Aí, aí, aí. Tão gritando. Calma que eu... Toma. Aí. Pegou. Agora pegou. Aí, pegou. Caraca. Nossa, eu tô sendo alvejado aqui, velho. Toma. Ai, socorre, camarassauro. Me dá uma luz. Mais isso aqui, pô. Me dá uma luz, camarada. Tá. Eu não acertei ninguém. Na moral mesmo. Não é possível, velho. Não é. Ó, tão gritando. Não é possível que eu não acertei. Isso aí. Tá vindo mais... Eles estão focando em mim, velho. Toma. Ah, velho. É que... Nossa, é que eu também tô errando, né? Eu também... Aí, acertou agora. Boa. É que eu também tô errando a sabada, no caso. O ângulo da sabada. Eu só tenho que verificar aqui, tá? Tá invertido aqui pra mim. Caraca, velho. Complicado. Tá, certo. Vamos prestar atenção agora. Observar aqui. Ó, tá vindo. Tá vindo. Ai, ai, ai. Será que eu vou me focar? Eu tô bem machucado. Quer dizer, nem tanto assim. Mas mesmo assim, né? Ó, chegando, ó, chegando. Ó, chegando. Ó, chegando, ó, chegando. Ó, chegando. Sai pra lá, bicho. Sai pra lá. Ah, agora eu já tô... Eu já tô mais ligado. Pronto. Beleza. Vou ficar junto com o grupo aqui, ó. Pera aí. Vamos correr pro grupo. Pronto. Me aproximei aqui. Eu tenho que cuidar pra não... Ô, sai. Ai, ai. Tomou. Ai, esse aqui tomou. Tomou outra. Tomou outra. Boa. Ai, nossa. E eu tomei uma mordida bem legal do halo. Ó, fugiram. Isso. Boa, galera. Botão pra correr. Aê. Fugiram, velho. Muito bom. E eu tô aqui com dois sangramentos. Tela dois, basicamente. Muito ferido. Todo mundo deitou. Caraca. Por que será que eles fugiram? Se bem que a gente acertou várias rabadas. Eu acho que eles ficaram muito machucados. Muito obrigado pela proteção aí, pessoal. Valeu. Foi show. Sério mesmo. Que tipo, eu achei que eu ia... Eu errei. Sério, eu dei muita nubada. Como diz, no CS eu pinei demais. Acho que é assim que se fala. Mas pelo menos a gente conseguiu sair vivo. Graças à manada. Eu me atrapalhei na hora dos ataques ali. Porque a rabada ia pra um lado. Aí ficava invertido. Loucura. Mas enfim, pelo menos a gente conseguiu sobreviver. E o nosso grupo aqui também. E o filhotinho tá vivo? Aparentemente tá vivo. Muito bom. Aí, galera. Foi tenso, galera. Foi tenso. Mas tudo ocorreu bem. Doze segundos depois... Ai, não, velho. Os alossauros voltaram. Eles voltaram. E o pior é que eu não posso me levantar. Olha isso. Tô mordendo. Se morderam ali. Achei se morderam. Ih, se eu me levantar já era. Olha só. Tô apontando ali. Ai. Nossa, eu vou ter que me sacrificar. Na moral, vou me sacrificar. Vamos levantar aqui. Sacrifício agora. Sacrifício final. Vamos pra cima. Olha o bicho. Nossa. Olha isso, velho. Tô com 15 de sangramento. Só olhar aqui, ó. Rapidão. No meio da batalha. 24 de bleed. 24. Tá, eu vou me sacrificar. Ó. Pera aí. Só vamos ver o que vai acontecer ali. Tá, não vai acontecer nada. Vamos pra cima. Eu vou morrer de sangramento, mas... É isso aí. Aí, tô afastando aqui. Toma. Isso aí. Me eliminem. Me peguem. Se afasta aí. Não chega perto, Wank. Não chega perto. Deixa pra mim. Deixa que eu me elimino. Vou chegar perto. Eu vou cair do mesmo. Ah, não. Já era. Ok, ok, ok. Vamos afastar. Mandar socorro aqui. Nossa, eu ia me sacrificar agora. Mas, infelizmente, não deu tempo. Porque eles conseguiram caçar ali o filhotinho de anquilosauro. Nossa, velho. E vocês viram que eu fui pra cima com 24 de sangramento. 24 de sangramento? Não, 11 de sangramento. Eu tinha visto 24. Não tá, né? Eu tinha visto 24, mas tudo bem. É. Realmente. A gente tá até lá 4 e eu saí correndo pra me sacrificar. Mas, infelizmente, não deu tempo mesmo. Infelizmente. Mas, bom, galera. Então, é sobre isso. Eles vão demorar muito tempo pra se alimentarem da carcaça do anquilosauro. Porque a carcaça do anquilosauro demora mesmo. Mesmo sendo filhote. Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, principalmente, ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Embora tenha tido um começo bem legal. A gente subiu uma montanha lá e tudo mais. A gente, infelizmente, foi surpreendido por 3 alossauros. E bem fortes, aliás. Porque a gente acertou várias rabadas nele. Embora a gente tenha errado bastante também. Mas, enfim. Não deu pra se sacrificar aqui pelo juvenil ali. O semi-adulto, no caso. Mas, vamos fazer o que, né? Vamos tentar seguir aqui. Só me recuperar do sangramento. A gente já se levanta e vai embora. Valeu a todos. Não esqueça de deixar o seu likezão. E também ativar o sininho. E até mais. E tchau. Fui. Tchau. Tchau.